Música Tinanfong se dá convença a comunidade e a consciência A tua tene organiza de dia que lixo e hanefate A foi em celebração Tinanfong e a capital dele Laos de quantidade lixo mag aumenta A consciência dos cidadãos que organiza de dia que lixo e hanefate Sem menos A observação geral é a equipa de MNH A capital dele é a lorada da hula Lixo barat na klekar na estrada pública Também a comunidade continua a consciência de dia que lixo e hanefate Mas que antes, o governo lixo e a autoridade do município dele Criar um horário de lixo Baseado em decreto-lei número 200 Para reum robalo, quando vai higiene na Ordem Pública Mas que o decreto-lei não é? Se dá uma consciência de comunidade De que ela é a capital dele, a tua tene é só e lixo e hanefate Ou falta informação quando vai impacto negativo no lixo e hanefate No saúde Mas a área de residência balão e edilí Se é vítima da despesa, lixo e nela de ag 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 Lixo orgânica, plástico e material de selo Tuis relatórios e saúde lixo aumenta problemas de saúde Inclui poluição, tassi e falta de saneamento Também a tua segura cidade de Moss No ambiente saudável Precisa esforço com a comunidade Com a comunidade tem que ter consciência A tua organização de dia que lixo sira O que amete em desenvolvimento sustentável Também o lixo não é pessoal, o saneamento ramos, onde loribá facar e a lixera tibar. Cada lorão, 10 toneladas, a lixo será, não há separação entre lixo orgânico e não orgânico. Total, o carneto não é mesmo que o lorão recolha lixo será, é capital dele. Há muito quito nulo, não cada carneta ainda tem que tular de lá tol. E o lorão ainda, horas de lixo, começam a usar 5 minutos nulo. Madrugada, todo o hito da DER, Atobel facilita serviço saneamento, sira, recolha lixo, hiracnei, joribá centro, lixo tibar, Adriano Verdial, Zayma dos Santos, ZMN.